Fala meus amigos, tudo bem, tudo bem? Hoje nós se encontra aqui por mais um vídeo, estamos diretamente aqui da Igreja da Física, mostrar para vocês como é o começo durante a noite aqui em tempo de Romaria, isso aí nós estamos diretamente daqui da rua, Padre Cícero, em frente da Igreja Matiz. Existando esse momento de Romaria, aqui na nossa cidade do Azeiro do Norte, veja como é que está aqui o preparativo dos ferrantes. Muitos camelores chegam aqui a nossa cidade do Azeiro do Norte para vender os seus produtos. Rancho, muito rancho de Romeiro aqui, na Rua do Pré, é isso aí, nós estamos diretamente aqui da Rua do Pré. Veja, pousada no Azeiro, antes de ir. E tudo você encontra aqui na Rua do Pré. Hoje está tudo bacana, tudo bonito de circulação, bastante Romeiro fazendo a coisa sempre junto à noite, né? Canal Meu Cariri, nesse momento registrando a Romaria de Nossa Senhora das Douros 2024. Nós estamos aqui no Azeiro do Pré. Da Rua do Pré, vamos seguir adiante a Rua São José, né? Pousada Mandacaru também, recebendo bastante Romeiro que está aqui em nossa cidade, veja. Várias lojas, né? É isso aí. Bom, meus amigos, se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo por mais vídeos novos aqui na plataforma do nosso clube. Sou Francimar Santos, sejam todos bem-vindos por mais um vídeo. Já estamos aqui diretamente da Rua São José. Veja como é que está aqui a feira durante a noite, em tempo de Romaria. É completamente lotado, lotado mesmo de Romeiro que chega aqui em nossa cidade. Pousada Santa de Benito. Aqui nós temos a pousada São Gabriel. É isso aí. Nosso canal Cariri, né? Mostrando. A Romaria 2024, aqui em nossa cidade, Juazeiro do Norte. Está aí os banquinhos, para quem chega à procura dos bancos. Quanto é que está? Qual é o preço dos bancos aí? Dessa aí R$ 25,00. R$ 20,00. R$ 20,00. R$ 20,00. Boas vendas, viu? Legal. R$ 20,00 de R$ 25,00 é os preços dos bancos aqui na Rua São José. Muitos feirantes chegam a nossa cidade, né? Camelores vêm de fora. Para vender os seus produtos aqui em Juazeiro do Norte. em festa de Romaria. É isso aí. É isso aí. Veja. O canal Meu Cariri registrando esse momento de felicidade. E aí, colega, tudo bom? É isso aí. Veja aqui. Veja aqui. Camiseta bonita, bem estampada. Veja. Santa Rita de Sáfia. Tão lindo. Dessa estampa aqui. É de novo. Olha. Padrezinho. Padrezinho. Coração de Jesus aqui, ó. Muito bonito. Nossa Senhora de Fátima. Faz mensagem. Veja. Toda camiseta bonita, bem estampada. Veja. Estive em Juazeiro. Estive em Juazeiro. Tem prejuízo. Não tem nada melhor do que dar um presente bonito a vocês que vêm em Juazeiro e levar para a família. A promoção, vinte reais. Vinte reais. Muito bonito de se ver, meus amigos. Até essa loja. Com essas camisetas bem estampadas. Tem a derrota de Sábia. Veja aí. Canal Mourinho. Vinte de Romário. Estamos diretamente da rua São José. Rua São José. Que é o casarão do Padre Cícero, né? Veja aqui, ó. ... ... Se a casa dos Lançóis, e os outros. Asas dos Lançóis, o Alho. E isso aí, ó. Bom, meus amigos. é a Romaria 2024 tomando de conta daqui da nossa cidade, Juazeiro do Norte estamos já na proximidade do casarão do Padre Cícero veja como é o comércio durante a noite aqui nós estamos na rua São José aqui tem de tudo de panela, confecções de tudo você encontra aqui a rapadura a batida enfim a maior feira que você vem ao nosso Juazeiro você vem à rua São José da rua São José até a rua Padre Cícero é assim durante a noite é o comércio aqui em tempo de Romaria se você é novo por aqui, peço que você esteja aqui no nosso canal deixe seu joinha compartilhe o vídeo com mais vídeos novos aqui na plataforma do Youtube Romaria de Nossa Senhora das Douras 2024 é aqui em Juazeiro do Norte hoje estou feliz porque eu sonhei com você amanhã posso chorar por não poder te ver mais a rua São José, meus amigos, tem bastante pousada, rancho, né para quem chega aqui em Juazeiro do Norte para quem vem à procura certo rua São José também é de receber bastante Romeiro aqui Romaria que começou no dia 1º e terminará dia 15 desse mês é isso aí até o dia 15 é de chegar bastante Romeiro em nossa cidade veja aí já está chegando Romeiro aqui Rolando certo durante o dia 15 é de chegar bastante Romeiro aqui em Juazeiro do Norte aqui está um trânsito muito intenso, né mas já tivemos o Romero chegando em nossa cidade de Juazeiro está ali a pousada Guanabara está completamente está lotado é a pousada está pousada até o Maceió também muito bonito de se ver aqui é a Romaria de 2024 de Nossa Senhora das Douras boa moda para não meu cariri resistendo a esse momento de festa é isso aí essa aqui a mulher diz que está abusando assim é o comércio de nossa cidade durante a Romaria, durante a noite é isso aí praticamente lotado de chegar bastante Romeiro aqui em Juazeiro bom, nós já estamos em frente ao casarão do Padrecito se não é onde ficou até morou aqui até seu fim de vida foi aqui nesse casarão não é? muito bem vamos vamos seguir aqui adiante certo vamos seguir adiante vamos entrar aqui na rua Doutor Floro Doutor Floro é a rua Doutor Floro Doutor Floro Doutor Floro sempre foi um amigo né? do Padrecito Alagoano sempre vinha a Juazeiro tinha que chegar aqui no casarão do Padrecito é isso aí então essa rua homenagem ao Doutor Floro homenagem ao Doutor Floro é isso aí é isso aí aí o Ceirante alegre feliz de ver Romeiro aqui em nossa cidade né? está aí a Ana para mostrar o seu serviço para dar mais brilho e luz aqui em Juazeiro veja loja Padre do Cícero aqui religiosa está feitado mas amanhã com certeza estará aberto olha aí as panelas aqui tem de tudo de panela você encontra aqui das exatas panelas com aluguinhos tudo bem barrilha frigideira currapeira enfim muito mais aqui bom meus amigos nós estamos aqui na Rua Doutor Floro é Rua Doutor Floro olha aí ó esse da currasqueira aqui no preço de oferta essa daqui é R$ 130 tem essa daqui R$ 150 vem com essa mesa aqui ó não deixe de passar aqui na LCR alumínio tudo você encontra aqui dessa aqui mais em conta vem com essa mesinha aqui de R$ 90 essa R$ 120 essa R$ 130 essa R$ 150 essa R$ 150 é isso aí essa aqui é a maior R$ 150 essa é a maior vem com essa mesa aí né? está aí esses panelãozão aí ó bacana aí ó é o preço de oferta tomando de conta aqui dessa Rã Maria R$ 2.024 aqui em nossa cidade Juazeiro do Norte estamos diretamente da Rua Doutor Floro olha aí o preço dessa R$ 130 é o preço da R$ 130 é o preço da R$ 130 é de todas as flores que você encontra aqui nessa loja do alumínio né? e aqui é o artigo religioso Nossa Senhora de fato mas é a loja tá aí no telefone certo? é no atacado e no varejo também e enfim é o canal Meu Cariri registrando esse momento né? com os feirantes durante a noite sempre visitado aqui com os romeiros que chegam em nossa cidade Juazeiro do Norte e é isso aí bom meus amigos e durante até o dia 15 é de chegar bastante romeiro aqui em nossa cidade né? com mais essa festa de Rã Maria que está acontecendo aqui em Juazeiro a nossa Celsa Padroeira Nossa Senhora das Douras bom meus amigos espero que tenham gostado do vídeo o canal Meu Cariri já se despede de vocês aproximação que vai ficando por aqui desejo a todos uma ótima noite um bom começo e uma boa semana uma boa semana uma boa semana bem abençoada fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tchau amanhã eu vou eu vou pro Juazeiro tem festa do party Suíta cheio de rumeio Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Juazeiro me receba Com festa e alegria Nossa Senhora me chama E padeciso me guia Pra mostrar a minha arte O forró do Ceará Esse som tão brasileiro Que me orgulho em cantar Esse som tão brasileiro Que me orgulho em cantar Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Agradeço a meu Padim A graça que recebi Voltei pra Terra Santa Foi aqui que eu nasci Nossa Senhora das dores E meu Padim E meu Padim Se sumam São Francisco das Chagas Sou devoto de coração Amanhã eu vou Amanhã eu vou Eu vou pro Juazeiro Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Tem festa do bar Suíta cheio de rumeio Você tá feliz Você tá feliz Eu vou pro Juazeiro Pai 給 you Tu対 Suíta cheio de rumeio Música